Ao partir de Aristeu Seixas, foste e contigo a última esperança que me restava na sombria vida, foste e ao partires que fatal partida, foi-se minha glória que eras tu criança. Partiste e de chamar-te não se cansa, minha alma louca pelo amor perdida, por ti somente a lágrima sentida, hoje desliza cristalina e mansa. Partiste, o sol já me não brilha agora, partiste, já não mais avisto a aurora, e foste e foi-se de ilusão o bando, e choro e muito, e quem chorar não arde, a lágrima mitiga uma saudade, mitigo esta saudade assim chorando.